Na cidade de Monsenhor Paulo, duas agências bancárias foram atingidas. Uma foi incendiada pelos bandidos, a outra ficou destruída com a explosão. Segundo informações da população, os bandidos chegaram por volta das 4 horas da madrugada. Parece que são dois veículos aí, vários indivíduos armados, já escutamos duas explosões. Nós estamos acampando aqui, quer ser? Eles estavam fortemente armados. Houve troca de tiros. Os criminosos chegaram a atirar contra a PM. Apoio, apoio! 64 PPN, apoio aqui, Alterosa. Troca de tiro intenso aqui. Em Alterosa, uma agência também foi alvo dos bandidos. Ninguém ficou ferido.